Oi, meu amor, como é que você tá, minha linda? Ah, eu tô bem. Olha, cadê a peste daqui do nosso menininho, hein? Que isso, amor? Por que você tá tratando o bebê-aranha como peste? Ele nem é tão mal criado assim. Eu tô muito desconfiada dele. Ele tá muito estranho. Eu acho que ele deve estar aprontando. Ah, será que ele tá aprontando aqui no mundo do GTA V? Talvez eu ache que a melhor coisa que a gente possa fazer é espionar ele pra descobrir o que ele tá fazendo. O que você acha, amor? É isso aí. Sabe por quê? Olha, eu tentei pegar o celular dele e ele não deixou e colocou senha. Você acredita nisso? Ai, não acredito. Esse bebê, ele tá muito abusado. Eu acho que ele nem deveria ter dado o celular. Foi um erro da nossa parte ter dado aquele iPhone 13 Pro Max pra ele. Ele fica se achando na creche lá. Pois é, pois é. Vamos arrancar esse celular dele. Vamos sim. Vamos atrás dele. Deixa eu ligar pra ele aqui agora. Tup! 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 Filho! O que você tá fazendo aí em cima, seu maluco? Ai, 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 mamãe? Você tá me ligando? Vem aqui, meu amor. Vem aqui, meu amor. Onde tem o presente pra você. наших céus pra você. Volta, gente. Os pés super controladores. Volta aqui, bebê. Pega esse bebê. Vamos subir, amor. Ah, cheguei aqui no topo do prédio Volta aqui bebê, eu vou te pegar no supapo Você vai ver Você tem que obedecer seus pais Tô aqui em cima, olha ele, tá ali Eu vou te pegar garoto, volta aqui Ah, desceu, eu subi É nunca que você me pega, papai Ah, você vai ver se eu não... Não, mamãe, pô Não, mamãe, não Toma filho, você tem que tomar jeito Devolve seu iPhone de uma vez por todas, agora Deixa eu pegar a Laricinha, eu vou pegar a Laricinha aqui Você não vai pegar helicóptero nenhum, você não tem idade pra dirigir isso Volta aqui bebê Volta aqui, garoto Meu Deus Você viu? Amor Ixi, parece que... Cabum Ele explodiu o helicóptero e ele tá muito mal criado Olha só amor, eu acho que já sei o que a gente pode fazer pra gente pegar esse pestinho de boca na botija de uma vez por todas O quê? Me fala que eu quero fazer só agora Olha só, eu vou colocar uma escuta no traje dele e a gente vai ouvir tudo o que ele tá dizendo E daí a gente pode fazer uma espionagem super secreta no pique do FBI Ai, eu adorei isso aí, viu? Vou fazer agora Tá bom meu amor, então me dá um beijinho aqui E olha só, eu vou precisar que você vá até o pato Olha, até desmaiou de tanta emoção Amor, então vá até o pato, conversa com ele e compra a escuta Enquanto isso eu vou tentando ver o que o nosso filho tá fazendo por ali Então tá bom, posso deixar Tchau linda, beijo Ai, ai galera, pois é Parece que hoje a treta vai ser super grande aqui no mundo do GTA V O Homem-Aranha, ele tá muito desconfiado sobre o que o seu filho tá fazendo nos tempos que ele tem livre E agora tá na hora de cortar um pouco as rédeas desse moleque Bora ver o que vai rolar E se você curte os vídeos do canal Brick Games Já vai deixando o seu joinha nesse vídeo Se inscreve no canal porque tem três aventuras super divertidas todos os dias Que vocês vão amar assisti-lo aqui comigo Beleza? Então confere o canal também dos meus amigos da Gastagang Que é a Gi e o Steve Tamo junto e agora bora ver o que o Homem-Aranha vai fazer agora Eu bati a larecinha desse Hulk e ela explica Ai meu Deus do céu Meus pais me acharem aí no meu pé E o que eu vou fazer agora? Ai, me deu uma saudade Me deu uma dor no coração E aquela saudade da minha bebê com... Ela podia fazer um cafuneginho no Homem-Aranha, né? Mas pra isso eu vou ter que tentar achar ela Quer saber? Deixa eu pensar, deixa eu botar meu dedinho pra cima Ah, senti o vapor do ar Pra saber pra onde ela está Ela está pra lá Ah, com certeza ela está pra lá Eu vou soltar minha teia pra lá pra poder me levar pra lá E quer saber? Ai, a Maru, quer dar a folha, a Maru, olha a mocheta Uhul! É, parece que o bebê tá um pouco atiçado atrás da sua gatinha Patu, Patu, eu preciso da sua ajuda Ai, peraí, eu peguei um negócio errado Pode pegar essa coisa na mocheta Olha, você quer ajuda pra quê, garota? Eu preciso de uma escuta É que eu tô achando assim, sabe? Tá com a senha no ouvido, hein? Vou acabar com a senha no ouvido Não! Ai, cara! Não, eu não tô surda não É que meu filho deve estar fazendo algumas coisas erradas na escola Cuidado por você, ela tá eu, tá, garota? Pelo amor de Deus Olha aqui, velho E aí? Eu preciso de uma escuta Uma escuta? Peraí, eu vou pegar minha maleta aqui Você pode pegar aqui, ó Só não pega no meu pauta Vai, pega na mão e escuta Aí, deixa eu pegar Obrigada Não pega no meu pauta, caraca! Opa, para de virar assim Me dá a escuta Pega, bebê, só você pegar Pega aqui, vem cá Chega mais perto Aí, obrigada Dedinho com dedinho Você falou um amor de pessoa Agora eu começo, hein? É, garota É, galera Esse pauta é um safado Ah, é Ainda bem que eu consegui Aquela escuta Com aquele pato chato Deixa eu ligar aqui pro meu amor Peraí que tá chamando Ai, ele vai ficar mega feliz Que eu consegui a escuta Tu Tu Fala, meu amor Fala Ah, cadê você? Olha, eu já achei a escuta, hein? Consegui Tá bom, amor Tô espionando Cadê aquele menino? Você tá perto dele? Tô O que ele tá fazendo? Tô espionando essa praga aqui Eu não sei Ele veio aqui na cidade Numa casa aqui E pelo que eu tô entendendo Ele tá atrás de uma namorada Amor O que? Mas ele nem tem tamanho Olha aqui Eu tô indo aí, hein? Tá bom, amor Pode vir Vem com Deus Ah Rapaz Deixa eu ver Tem uma janelinha aqui Será que ela tá dentro dessa janela? Deixa eu tentar subir aqui Ah Deixa eu tentar de novo Ah 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 Ela tinha minha capuça aqui Ai, meu Deus do céu Deixa eu ver se eu acho Achará pra pra cá Ah 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 Bebê correu Ah 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 Venha aqui Bebezinho Ah 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 Você gosta quando eu chamo você de bebezinho Ah Ai Eu amo, meu amor E eu também posso te chamar de Little Baby Ai, Tati Meu amor Você viu aquele vídeo que eu mandei no seu celular? Ah Claro que eu vi, ó Vou até ver de novo Ah 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 Ainda bem que a gente tem 13 anos, né? Posso dar um beijinho no seu rosto? Pode Galera, essas crianças estão um pouco avançadas demais Vocês não acham? Eu acho que os pais deles vão ter que dar uma moral pra isso daí ficar mais certo Porque tá muito errado essa parada Então vamos ver o que o Homem-Aranha vai fazer Eu acho que ele vai dar um xilique Porque ele acabou de ver a filha dele Quero dizer Meu Deus, eu errei o título do vídeo Tá Enfim Ele acabou de ver o filho dele beijando a sua namoradinha Então bora ver Ai, pronto Agora a gente vai... Aí, criançada Vai brincar de levo Para com essa palhaçada Vocês não tem idade pra isso Volta aqui Eu vou falar pra sua mãe, Bebê-Aranha Volta aqui, Bebê-Aranha Ai, meu Deus Seu pai é um doido Volta aqui Volta aqui, seus fracassados Parece que o Homem-Aranha acabou caindo numa sinuca de bico Porque ele nem ferrando vai conseguir separar esses dois Eu só espero que eles sejam realmente um casal e eles se amem, né? Mas tamo junto Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se vocês curtiram, deixem seu joinha, se inscrevam E até a próxima brincadeira Tchau